Estou aqui com o professor Dr. Gerson, ele é professor da Universidade Federal ele vai falar para nós um pouco sobre a quiropraxia, o que ele está achando do tratamento quiroprático Ok, bom dia! Estou aqui com o meu amigo, professor Dr. Wellington e estive aqui aproximadamente um mês e meio e cheguei com bastante problemas na minha coluna ele então fez uma avaliação, uma prévia e me sugeriu que fizéssemos 10 sessões de quiropraxia eu estava com bastante dores no período e topei, topei na hora e começamos a fazer o tratamento uma sessão melhor que a outra, me sinto absurdamente melhor hoje farei hoje a décima sessão, enfim, a gente precisa tomar cuidado na vida porque você acaba caindo num certo sedentarismo que nós próprios sempre rechaçamos a vida toda e de repente a gente cai na própria armadilha e deixa de caminhar e deixa de fazer alongamento e deixa de tomar um bom banho de mar e quando você vê a vida te pega então, voltando para a quiropraxia, é um processo muito interessante eu sempre adorei essa questão corporal, as terapias corporais essa visão holística do mundo, da vida e estou aqui fechando hoje a décima sessão com o professor Wellington e está maravilhoso, recomendo, obrigado obrigado, ótimo dia